salve salve rapaziada fala pra mim completo continuando essa série sobre tapeçaria do opala fala pra mim se isso é ser essa camada aqui que cobre as molas do banco se ela não é igual uma napa de sofá cara bem simples bem daquela bem porreca na rosa ainda aí você nem imagina que isso aqui tem no seu carro e é tão simples e barato na minha simplória cara o próximo passo aqui é continuar tirando esses fechos de de arame qualquer dica melhor que eu uso de minha chave de fenda e aí eu pego a chave de fenda e vou dando uma afrouxada aqui no no esse grampinho aqui e aí ele solta 3 aqui tem que pegar bem aí o cara só de você levar desmontado